Qual o seu nome e quanto tempo o senhor mora aqui? Meu nome é Luiz Alcólogo, tenho 53 anos que eu moro no município de Calporá. E como foi que o senhor adquiriu o produto? Adquiriu o produto pelo nome de Lidia, foi o vendedor da fábrica. E qual a doença, o problema que o senhor tinha? Eu tinha mais de pago e os médicos que não tinham cura, eu usei 4 anos com o remédio e agora em 4 meses eu parei de tremer e eu acho que eu estou bom. Como é que está a mão do senhor? Deixa eu ver. Está boa. Então o senhor resolveu o problema? Resolveu o problema, ao menos de tremer eu não estou tremendo. E a pressão do senhor? A pressão está boa, 12 por 8. E era quanto? Eu tinha visto que tinha até 17, eu tomava o remédio e eu voltava para baixo. E agora? Agora eu entendi que eu faço 2, 3 dias de tomar o remédio e já não sobe, só vai até 12 e volta. E o senhor sentiu assim, mais disposição? Bem, a parte da manhã, eu estou sentindo bem mesmo. Bem melhor, né? Bem melhor. Então esse é o resultado que o senhor atribuiu em usar o colchão, porque o remédio o senhor estava tomando há quase 4 anos. Há quase 4 anos. Graças a Deus agora, deve ser o colchão, né, porque eu melhorei, né? Não tem outra explicação, né, senhor Luiz? Não tem outra explicação. Então está bom, senhor Luiz. Obrigado pelo testemunho do senhor. Nada, nada. E as pessoas. Nada de agradecer. Deus achou que tudo que você vendeu o colchão para ele, dá menos resultados aí, né, que tudo. Tá bom, então. Obrigado, senhor Luiz. Obrigado.